Olá galera, Manoel Messias Brasil, direto do pronto-socorro das panelas Galera, o desafio de hoje é desamassar essa chaleira Eu quero que você olhe aqui como que está essa chaleirazinha Galera, primeiro, quero mostrar para vocês essa chaleira Ela tem mais de 30 anos, ela é da marca Fuji Esse alumínio Fuji é uma marca bem antiga, tá certo? E um alumínio especial muito grosso, tá galera? E a filha da dona dessa chaleira Trouxe aqui e disse, Messias Está feia, bem amassada, mas eu gostaria que você desamassasse essa chaleira Gostaria que você desamassasse essa chaleira Trouxesse ela, desse uma melhorada nela, tá certo? Então veja só galera, o desafio aqui não é coisa fácil de desamassar uma chaleira dessa não Até porque o acesso é difícil, mas Eu vou dar o melhor de mim aqui Para deixar essa chaleira melhor do que ela está, tá certo? Beleza? Então acompanha aí nosso vídeo de hoje Quero agradecer com muito carinho mesmo aos inscritos do canal E aqueles que assistem nossos vídeos Que tem comentado, tem deixado o joinha, tá certo? Postamos um vídeo aí mostrando, cortando panela em uma máquina E depois mostramos outro Apresentando a máquina, as funções da máquina E vocês gostaram muito Se inscreveram no canal Deixaram o like, comentaram Eu passei o contato do fabricante Eu sei que muitos vão adquirir essa maquininha Para mim é um prazer poder ajudar vocês que estão do outro lado, tá certo? Então, com muita gratidão, agradeço a todos E peço que continuem aí se inscrevendo Deixando o like, compartilhando, tá certo? E interagindo aí com o nosso canal Tirando suas dúvidas Passando experiências Já adquiri experiências, né? De um colega meu aí que viu o vídeo E ele me deu uma sugestão Diz, Messias, vou usar a marretinha de borracha Já comprei a marretinha de borracha Está aqui para melhorar aqui o meu serviço Valeu galera, então acompanha aí Olha, o primeiro passo que eu vou fazer aqui É que eu já vi que Como que essa chaleira levou uma queda E o bico entrou Afundou aqui para dentro Então, eu vou ver o que eu consigo fazer aqui Mas ele é muito duro isso aqui Mais uma das formas de você trazer ela de volta Vou botar aqui uma mão de força Olha galera, voltou Voltou, tá vendo? O biquinho já voltou para o lugar Certo? Aí, o segundo passo agora É trabalhar com as madeirinhas aqui Eu tenho uma madeirinha assim Meio cortada Inclinadazinha assim, ó Ela me ajuda muito aqui na hora De desamassar essas coisas Então, vamos lá Vou começar aqui A batida Essa madeirinha Ela ajuda muito para Para bater nos cantos As senhoras, né? Esse pessoalzinho mais velho Que tem seus objetos Que compraram há Há 20, 30 anos, né? Por exemplo, meus pais têm Mais de 60 anos de casado Tem coisas que eles compraram Quando se casaram Por incrível que pareça Tem alguma coisa que ainda Ainda está sendo usada lá O pessoal gosta Dessa coisinha Antiga E a qualidade É excepcional, né? Virei para o câmera Mostrar para vocês aqui Como é que está ficando Como é que está ficando dentro Aos pouquinhos A gente vai usando Essa ferramenta É uma madeira Eu gosto da madeirinha Que é a madeira Para não judeu muito Do alumínio, tá? Então Vou aqui fazer Fazendo os cantinhos, tá? Depois Vou trabalhar No meio Do fundo Dessa chaleira Para deixar ela Mais apoiada Ficar mais apoiadinha Tá certo? Então, galera Como é que está isso aqui, ó Tá vendo aqui, ó? Tá bem Tá bem pronto, né? Mas eu vou Trabalhar aqui Como ela tem essa Vai dar certo aqui Botar a boca nela Aqui em cima da Taba, ó Ele vai dar uma Amassada aqui Por cima Agora Taba aí você Olha aí O chefe Tá amassando muito mais Mas é o jeito Tem que fazer assim Agora vamos vir pra cá, ó Tem outra madeirinha aqui Que eu gosto muito Essa madeirinha aqui, ó Vai agora Aos pouquinho Só lembrando pra vocês, galera Se o alumínio for muito fino Fraquinho É melhor não bater Que você pode furar ela, tá? Mas no caso dessa Essa panela aqui Que é grossa A parede é muito boa Vai dar certo Dê uma olhadinha Como é que tá ficando Olha aí, ó Tá chegando Na linha aqui Tá certo? Agora vem de novo aqui, ó Na casinha Vai tá batendo bem devagarzinho Pra ela não afundar muito Olha Você vai perceber que ela Não tem problema Agora eu vou trabalhar aqui Com essa madeirinha Nos cantinhos Aqui assim Rodando Fazendo os cantinhos aqui, ó Agora de novo Com a minha madeirinha Molinha aqui, ó Vou trabalhar aqui o meio Pegar essa aqui mais comprida Tem uma um pouquinho mais comprida Também, ó Aí eu disse pra amiga Não consigo deixar a cor Perfeitinha não Vai se dar uma melhorada Vai acompanhando aí Como de sempre, galera Sei que dentro não dá pra você ver Mas, ó Eu uso essas madeirinhas assim, ó Com esse detalhe Porque nos cantinhos Da panela Você usa Essas pontinhas aqui Que vai ajudar muito Certo? Então veja aqui, ó A chaleira aqui não ficava em pé Já tá ficando apoiadinha Tá vendo? Já puxei o bico Tá? Agora tem uma maçã bem grande aqui, ó Uma maçã bem grande aqui Certo? Vou também Tentar dar uma melhorada Nisso aqui, ó Eu tenho aqui uma pedrinha de ferro Vou enfiar a mão aqui dentro, ó E vou Trazer ela Trazer ela pra Pra o local aqui, ó Tá vendo, ó Tá na tua posição aqui Vai ficar perfeitinha não, galera Aluminha É quando alguém faz uma Funilaria ali no carro Ele tem que Pra dar os acabamentos Tem que colocar massa Não sei o que Mas vamos ver aqui Se a gente consegue A melhorada boa, ó Tá? Tem um martelinho aqui Que eu uso ele também Martelinho aqui Que ele é curtinho, ó Às vezes também Ele é muito bonzinho Pronto, galera Olha Olha o canto que tá amassado aqui, ó Tá, olhada Já ficou Já a bitaxe já tá melhorando Tá vendo, ó Ó Tem mais uns amassados aqui, ó Com esse martelinho aqui Eu vou Usar essa pedrinha aqui Que é melhor Vamos lá Vamos ver qual é a melhor forma Olha, galera Melhorando Aqui também tem uma amassadinha, ó Galera, ó Com alicate Com carinho Devagarzinho A gente dá uma ajeitadinha Tá certo? Olha, galera Pronto Não ficou Como eu disse Perfeita Mas Tá ficando Bem melhor Bem melhor Pra quem tá agora Toda amassada Largada Tá certo Sem uso Tá ficando ótimo Aqui, ó Tá O biquinho aqui Eu não vou mexer Tá originalzinho ainda Ó, galera A tampinha também, ó Tem bastante amassada A tampinha dela, certo? Esse pininho tá solto Esse aqui é daqueles que ainda Ainda é arrebitado E quando é arrebitado assim A gente também dá uma Devagarzinho Devagarzinho Com jeitinho, ó Não deu certo Tá vendo? Geralmente Às vezes dá Quando não dá A gente A gente bota outro Não deu certo Mas olha Até a tampinha também, ó Você vai ter uma Amassadinha, ó Ó Os amassadinhos Aqui, ó Parinho Devagarzinho A gente dá uma Uma desamassadinha Vai ficar uns risquinhos A marca da madeira Mas quando a dona de casa Dá uma areadazinha Na panela Ela volta normal, certo? Porque a madeira Ela não risca Ela marca, mas não Não faz aquele risco, né? Ó Vou dar uma ajeitadinha Aqui também, ó Né? Vamos botar um puxadorzinho Vou ali pegar um puxadorzinho Pra gente colocar nela Tá certo? É E você vai acompanhando aí, galera Se você estiver gostando do vídeo Tá certo? Deixa um like aí E compartilhe Tá certo? Continua aí interagindo Conosso, galera Valeu? É Vou ali pegar o puxadorzinho Pra gente colocar nela aqui Pra você ver Mas olha Já dá pra ver, ó Já Já encaixou aqui no lugarzinho Tá vendo? Ó Tá certo? A vez que estava Já deu uma melhorada boa, viu? Então, aos pouquinhos A gente vai Vai ajeitando Desamassando Tá certo? É Ó Tem um martelinho aqui também Que Você usa todo tipo de ferramenta Cada serviço que vem Você Usa uma ferramenta diferente Tá certo? Deu uma melhoradazinha Na peradinha dela Agora Agora Gosto muito de usar Essa farinha de aço Aço inox Conhecida como Bucha brilho Porque Já dá pra dar uma lustrada aqui, ó Então deixa eu pegar ali O puxadorzinho Pronto, galera Tá aqui o puxadorzinho Aquele Quebrou, não deu certo Mas vamos colocar o outro aqui, ó Vou abrir um pouquinho aqui Vou botar aqui, ó Puxadorzinho Pronto É isso aí, galera, ó Tá prontinha a chaleira Chaleirinha da Fuji Um alumínio excelente Tá certo? Deu uma boa desamassada Tá certo? Pra que estava largada E sem uso, ó Dona Adriana agora Vai poder Voltar a usar Sua chaleirazinha E guardar lá De lembrança Tá certo? Por muito E muitos anos Né? Pra os Filhos Pros netos Pros netos Enfim Tá aqui Tá certo? Se você encontrar Ainda pra comprar Essa marca de alumínio Fuji Pode comprar Que eu recomendo Coisa boa Valeu, galera Obrigado pelo carinho Até o próximo vídeo Deixa aí O like aí Tá certo? Se inscreva no canal O Pronto Socorro das Panelas Valeu, galera Fica com Deus Abraços